Olá, boa noite. O meu nome é Kelly Bernardi e eu falo aqui da cidade de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. E hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre o Guia da Monografia. Esse programa do Douglas Schiebel, ele foi de extrema importância para a produção do meu TCC. Eu adquiri ele quase no finalzinho, a menos de um mês da entrega do meu TCC. A minha orientadora tinha me deixado bem claro que se eu não mudasse a forma de como eu estava escrevendo o meu TCC, certamente eu iria reprovar. Então, no desespero de não reprovar, eu comecei a pesquisar na internet por professores que ensinavam a como produzir um TCC. Foi então que eu conheci o programa do Douglas, o Guia da Monografia. Eu tinha pouco tempo para conseguir seguir as dicas que estavam ali no Guia da Monografia. Então, eu não consegui corrigir todo o meu trabalho. Mas aquilo que eu corrigi foi de extrema importância para que eu fosse aprovada. E não foi somente a parte da correção, mas o Guia da Monografia também oferece dicas de como se comportar na banca, o que responder aos orientadores, perdão, à banca no caso, o que responder aos professores da banca, e também de que maneira fazer a apresentação em PowerPoint do TCC. Então, eu acredito que é de extrema importância, porque minha professora tentava me mostrar que eu estava errada, que a forma que eu estava escrevendo não estava correta, mas eu não consegui entender o que ela estava querendo dizer. E com o Guia da Monografia ficou bem claro onde estavam os meus erros, ficou muito bem explicado. Não consegui corrigir tudo, mas boa parte que eu corrigi foi o suficiente para que eu fosse aprovada. Então, eu até gostaria de agradecer ao Douglas, ao Guia da Monografia, e o meu muito obrigada. Legenda Adriana Zanotto